Miami, Florida Darcy Ô louco A minha irmã é uma deusa Oi amor, tudo bem? Você tá tipo a J.Lo, mano É, meu bem Que isso, olha só, você tá uma gata Fiquei tão glamurosa com o vestido inspirado na J.Lo E eu tava animada pra encontrar o Michael Benz Que veio de Los Angeles pra ser o DJ Do lançamento da parceria com a Impossible Kicks Ele entende de música, ele tem uma energia alegre Ele é... ele é trizante Pra começar, obrigada por vir e apoiar a gente Opa, que isso, tamo junto Vamos lá, vamos comemorar Ah, você conhece a gente Bora comemorar, é isso aí Ui, tô com calor Ai, não tá conseguindo? Cuidado do dente, não vai quebrar Não vai quebrar, não vai lascar, hein Dá sorte acertar alguém? Dá Isso! Opa, foi mal aí Ah, legal Adorei isso Como eu sou ruim nisso aqui Beleza Obrigada Essa pra você Imagina Estamos animadas pro lançamento Vai ser bem importante E tem muita coisa em jogo, entendeu? Então tô um pouquinho nervosa Não, olha, eu entendo bem isso É que não é fácil fazer esse tipo de evento Nem tudo vai sair perfeito Mas quando você e Stacy estão juntas É, são momentos tipo super gêmeas ativarem É, é isso aí Mas agora eu não sei não Eu e a Stacy brigamos Por quê? O que é que rolou? Eu fiquei triste com uma coisa Pode me contar Então, quando eu fui lá pro Arizona Levar a Nico pra faculdade Ela resolveu fazer uma sessão de fotos Pro lançamento Sem mim Brincadeira? Pois é Ela disse que não queria me incomodar Porque eu tava com as meninas Era importante E eu ainda consigo trabalhar E lidar com a minha família Eu não sei Eu acho que não é legal De repente ela fazer Ela não é assim? Não, não é assim Ela nunca fez isso Não? Eu também fiquei chocada Eu sou uma pessoa focada Eu quero que tudo esteja perfeito Que esteja em ordem Acho que a Stacy só queria adiantar E resolver Porque precisava mandar as amostras de volta Mas eu não trabalho desse jeito Ela não participou Mas adivinha quem foi? O Florian? É O Florian foi o único modelo A gente falou que... E por que o Florian? É, uma marca unissex Eu queria mulher Queria homem Queria todo mundo Misturado Claro As fotos ficaram péssimas Espera um pouquinho Eu vou achar aqui E eu vou te mostrar Ó O lugar até que é legalzinho, né? Ele é bonito Ele não é modelo Eu já vi fotos melhores dele Mas eu fiquei chateada Dela ter agido pelas minhas costas Contratando o marido dela Como modelo O único modelo Pra ser o rosto da nossa parceria Eu vou te dar Uma perspectiva diferente sobre isso Acho que o Florian que fez ela fazer isso Você acha mesmo? Ou se acho? Eu falei com ele da última vez E ele foi meio babaca Em relação a algumas coisas Quando eu confrontei ele Eu falei tipo Flo, qual é o problema, mano? Não quer trabalhar aqui? Você não quer trabalhar lá? Arruma um emprego, meu filho Daí ele quis a oportunidade Porque ele queria trabalhar Como modelo Ah, saquei Não é? Eu acho que o Florian é casado com a chefe Aí ele aproveitou a oportunidade De ser um modelo masculino Ele pode arrumar os próprios trampos Sem a influência da esposa Não é não Fala sério Eu e a Stacey Nosso irmão está vendo tudo lá de cima Eu sei Não esquenta Só Deixa comigo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti